O passageiro teve que pagar só R$36,00 e ele ainda me deu R$40,00, né? Deu uma gorjetinha. Vamos ver quanto que a 99 pagou, ó. R$65,00, galera. Aquele dinâmico top! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai sair pra rua, vamos gravar aquele vlogzão maneiro. Agora vai dar 3 horas da tarde aí, né? Nesse sabadão, dia 6 de abril de 2024. Então, vamos tentar fazer aí uns R$400,00 no dia de hoje, até umas 11 da noite, né? Não quero trabalhar até de madrugada hoje, porém já vai dar 3 horas da tarde, então vai ser bem apertado o dia. E antes de começar o vídeo, eu queria dar 3 dicas aqui pra vocês de coisas que a gente pode fazer pra estar melhorando a nossa situação aí nos aplicativos. E não só melhorando, mas demonstrando insatisfação tanto às plataformas quanto ao governo, né? Mostrar pra eles que não tá legal pra nós. O que a gente pode fazer, de fato, pra melhorar a nossa situação nos aplicativos? Bom, a dica número 1 é a gente ficar offline entre uma corrida e outra. Por quê? Dessa forma, os aplicativos vão entender que tem menos motorista naquela região e logo eles aumentam o valor de cada corrida, né? Então, entre uma corrida e outra, a gente tem que ficar offline. Quando você estiver chegando no local de desembarque ali do passageiro, estiver faltando 1 ou 2 quilômetros ali pra chegar, você liga novamente seu aplicativo pra aceitar novas solicitações. Mas, principalmente em trajetos que são grandes, é legal a gente tá ficando offline, tá? Porque aí, na teoria, é um motorista a menos ali naquela área, então o valor tende a aumentar. Se todos os motoristas fizerem isso, não tem como não aumentar os valores das corridas. Então, essa é a dica número 1. Fique offline entre uma corrida e outra. A segunda dica de coisas que a gente pode fazer pra tá melhorando aí pra nós é fazer corridas com valores justos. Já cansei de falar isso aqui no canal, mas tem muito motorista que aceita corridas que ele tá pagando praticamente pra fazer aquela corrida. Então, a gente tem que lucrar em 100% das corridas. Então, defina aí qual é o seu valor por quilômetro gasto, coloque uma porcentagem de lucro em cima e a partir daí você vai saber qual é o seu mínimo de corrida. Hoje eu vou trabalhar com corridas longas com o mínimo de 1,50, no mínimo, no mínimo, pagando menos que isso aí, pode ser qualquer corrida, eu não vou fazer. Então, mínimo de 1,50. E pras corridas curtas, corridas de até 15 reais, assim, eu quero fazer corridas de 2 reais o quilômetro, beleza? Então, essa vai ser a minha média mínima aí no dia de hoje, beleza? Então, a dica número 2 é essa. Façam corridas que você lucre em cima. A terceira dica, galera, tá ligada com a segunda, né? E todos os motoristas sabem que se você recusa 4, 5, 6 corridas aí, principalmente na Uber, você vai tomar o tal do banimento branco, que é você ficar um tempão sem receber corridas. Galera, mas isso não é um problema. A gente tem 3 plataformas pra trabalhar. Então, se a Uber te der banimento branco, foca na 99. Se a 99 te der banimento branco, foca na Uber. Se as duas te derem banimento branco, foca na InDrive. Então, assim, a gente tem 3 players grandes aí, as 3 maiores plataformas aí. Alguns motoristas preferem a Uber, outros a 99, outros a InDrive. Isso significa que em todos os 3 tem corridas, galera. Você tem que manejar bem aí o seu dia pra saber qual aplicativo você vai fazer determinada corrida. Eu, particularmente, trabalho com os 3. Então, a terceira dica é essa, galera. Não liguem pro banimento branco. Se uma plataforma te der o banimento branco, foca na outra, tá? Porque elas te espremen ao ponto de você ter que fazer as corridas ruins. E essa é a dica número 2, né? Não fazer corrida ruim. Então, vocês percebem que as 3 dicas estão ligadas ali uma na outra. É 3 coisas simples que a gente pode fazer que vai melhorar o nosso dia. Então, bora ligar aqui nossos aplicativos e testar na prática quanto a gente consegue fazer no dia de hoje em meio a tempos difíceis, né, galera? Lembrando que o foco aqui é mostrar somente valores que um motorista de Uber consegue fazer. Não é isso. Eu gosto de mostrar a realidade, galera. E os ganhos estão ligados com a realidade, né? Não adianta eu falar pra você que tá bom e tá ganhando 100 reais no dia inteiro trabalhado. E não adianta eu falar pra vocês que tá ruim se eu tinha ganhando 500 reais no dia trabalhado. Então, a verdade sempre vai prevalecer. Então, quando eu mostro ganhos aqui no canal, não é pra me engrandecer, pra te animar ou pra te desanimar. Não é isso. É simplesmente pra mostrar como tá a realidade nossa, motorista de aplicativo aqui na cidade de Campinas. Beleza? Então, sem mais, bora ligar aqui os aplicativos e ver quanto a gente consegue faturar no dia de hoje, meus amigos. Valeu! 3 e 1, ó. Zerado aqui no trip. Acabei de ligar aqui os aplicativos. Zerado na 99. Zerado na Uber. E zerado na InDrive, galera. Vamos ver a corrida que chegou aqui. Ó, a coisinha curtinha, galera. 1,75 aí o KM, ó. Se tivesse mais pertinho, daria pra fazer, né, galera? Deixa eu passar essa. Essa aqui eu vou deixar passar com certeza. Vamos ver em drive lá. Como que tá? Mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no dia de hoje eu não fiz nada, beleza? Então, zerado aí nas 3. Vamos ver. 1,27 o KM, galera. Aí a gente já começa tomando aquele tapa na cara, né? Vamos ver o que que tem aqui. Aí, ó. Corridinha curtinha. 9 minutos. Ó, vamos começar, né? Corridinha curtinha. Pagando 2 reais o KM. Olha, essa aqui tá pagando melhor ainda, hein, galera? Caramba. Acho que eu vou fazer essa da Uber aqui, hein, galera? Pagando melhor ainda. Pouca diferença, ganhar um pouco menos. Mas o lucro é um pouquinho maior. Então, vamos cancelar essa corrida aqui. Vamos ficar offline. E... E... E bora fazer essa da Uber, galera. Bora. Finalizei a primeirinha, né? Corridinha curtinha. E eu havia ficado offline pra novas corridas. E aí, quando tava a 500 metros... E aí, quando faltavam uns 500 metros pra chegar no local dela, eu reiniciei o aplicativo. Ou melhor, liguei novamente as solicitações, né? E antes dela descer do carro, já tocou uma outra corridinha curta. Então, às vezes a gente deixa o aplicativo ligado com medo de perder corridas, mas... Pelo jeito, não é isso que acontece, tá, galera? Então, valeu a pena aí fazer isso. E... Se a gente criar esse hábito de fazer isso em todas as corridas, os valores melhoram pra nós, beleza? Então, bora fazer essa segundinha aqui. Corridinha curta também, beleza? 3h20, 4.4. E... Estamos online aqui de novo. Deixa eu passar essa aqui. Deixa eu passar essa aqui. Aí, R$12,00 com duas corridinhas. Duas corridinhas curtinhas. E é isso. Bora iniciar aqui de novo a R$99,00. Ficando offline entre uma corrida e outra. Vamos ver o que tem aqui. R$1,12,00, galera. Corrida de R$7,00. Ridículo. R$100,00. Olha só. Não vou aceitar, mas deixa eu ver pra onde vai essa corrida. Lá pra salto. Olha, pra ser sincero, essa corrida aqui, mesmo que tivesse pagando R$2,00 aí o KM, provavelmente eu não iria. Porque tem pedágio. E... A volta é horrível. Dificilmente eu vou conseguir uma corrida de volta, né? Corrida de R$7,00 pagando R$1,47 o quilômetro. Ridículo. Olha isso. R$1,5,00, galera. Quem faz essa corrida aqui, paga pra trabalhar. Aí, galera, ó. R$4,00 o KM. Fui, tá já aí. Bora. Bom, finalizei a corridinha aqui da R$99,00. Corridão, na verdade, né? Pagou muito bem aí no quilômetro. E agora, eu aceitei uma corrida um pouco mais longa. R$50,00, porém foi pela Indrive, né? Então eu tenho que pagar R$5,00 de taxa aí pro aplicativo. Mas vai sobrar R$45,00 pra nós. Beleza? Então, bora lá buscar a passageira. R$4,17,00, ó. Com quase R$32,00 rodados. R$45,00. Na Indrive. Tá ligando aqui de novo. R$12,87 na Uber. Ué, porque não tá ligando. Boa, tamo online de novo. E R$13,86 na R$99,00. Vamos ver se tem alguma corrida interessante. R$1,26,00, galera. É. Nada interessante. Tudo longe. Tamo no Costa e Silva. Bem pertinho do Shopping Dom Pedro. R$1,13,00, galera. Dá pra ver o Dom Pedro ali na frente, galera. Olha só. Ali é o Shopping Dom Pedro. Então tamo bem pertinho do Shopping aqui. Mas as corridas parecem não estar tão interessantes. Dessa área aqui, né, galera? R$1,50,00. É isso, galera. Vamos esperando novas solicitações aí que sejam interessantes, né? Deixa eu ver essa da Indrive que tocou aqui. R$18,00. Pra andar 8km. 8,5km, né? Bom, deixa eu passar essa. Corridas ruins tocando aqui nessa área. R$1,20, R$1,30. Tocou mais de R$1,40. Essa área aqui não tá muito boa, não. Tô aqui já faz acho que uns 15 minutos. Vamos esperar mais um pouquinho aí. Deixa eu ver essa corrida. Longe pra buscar, pagando pouco. SIC 50, pagando R$1,67,00, galera. Que isso. Complicado. Mais R$1,99 aqui. Uma corridinha. R$1,20 o KM. Então, bem complicado aí essa região. Mas, bora esperar a próxima aí, galera. Corridinha curta aí, galera. Porém, R$1,54 o KM. Olha essa corrida aqui, ó. Olha o tempo pra fazer ela. Quase uma hora. Bastante longe, né? Aí o passageiro oferece R$35,00. Ele acha que o valor tá justo. Mas não tá, galera. Tá muito pouco. Vai dar 30 KM. Essa corrida aqui, ó. 65. Olha lá. O máximo 57. Então, a própria em drive impede a gente de pedir um valor justo aí, né? Então, vamos deixar passar. 1,25. Pelo menos, né? R$34,00 lá pra Sousas. R$1,20,00, galera. Aceitaram aí, hein? Esperar mais um pouco aí. Caso não toque nada interessante, a gente vai bater um pouco de lata, beleza? Aqui é o tipo de corrida interessante pra quem trabalha no tempo aí, ó. R$32,00. R$32,00, 30 minutos. Olha essa daqui lá pro centro, galera. R$25,00 eu vou. Nossa, R$0,97. Que isso. R$25,00 a gente vai pra cima, galera. Não aceitou. Essa corrida aqui, ó. R$34,00, R$35,00 vai dar aí, galera. Olha lá. Por R$38,00. Impossible. Corrida curta. Olha isso, galera. Como pode, né? Ó, essa aqui eu vou acabar aceitando, galera. Por causa do posicionamento. Essa área que eu tô tá ruim. Então eu vou pegar essa corrida que o passageiro tá aqui do ladinho. Pra gente se posicionar melhor. Vamos lá pro Jardim Chapadão, galera. Bora. Finalizei a corridinha da 99 aqui pra Andrade Neves, né? E agora tocou uma corrida lá pra Montemor, galera. Pagando dois e pouco o KM. Então foi uma corrida que pagou mais de R$60,00 aí. Eu aceitei. Porém, tamo com a reserva aberta. Tô a um quilômetro do passageiro. Espero que nesse caminho tenha algum posto, né? Que aí eu já abasteço. Se caso não tiver, eu vou ter que abastecer junto com o passageiro, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas é isso. Então eu venho atualizando vocês aí, galera. Bora pra Montemor. Abasteci aqui, ó. O passageiro tá online e não aguarde ainda. Tamo há três minutos aqui dele, ó. Bora, galera. Fazer mais essa corridinha aqui. Corridona, né? Corrida longa. Paga R$2,00 o KM. Tá cada vez mais raro, né? Então, bora lá. Finalizei a corrida a R$5,30. Olha aqui, ó. O passageiro teve que pagar só R$36,00. E ele ainda me deu R$40,00, né? Deu uma gorjetinha. Vamos ver quanto que a R$99,00 pagou, ó. R$65,00, galera. Aquele dinâmico top. Vou atualizar vocês aqui, galera. Uma corrida de R$5,50. Então foram 70 rodados. Bati um pouquinho de lata agora. Tô aqui próximo de Hortolândia. E na Uber foi R$12,87. Na Indrive, R$45,00. Só uma corrida. E na R$99,00. R$95,00. Então, esses são os valores até o momento. Com mais de duas horas aí, né? Quase três horas de trabalho. E tamo bem, galera. Tamo bem. Bora esperar a próxima aí. Corridinha curta ali pro Jardim Amando, ó. R$2,89. R$2,89 o quilômetro. Bora nela, galera. O passageiro cancelou a corrida. R$3,10,00. Mas eu odeio, pô, uns... Uns dois, três quilômetros, galera. Fazer o quê, né? Corridinha curtinha aí, galera, ó. R$3,00 o KM. R$3,72, na verdade. R$3,81, de acordo com a... Com o DSW, né? Então, bora. As 15 para 7, ó. 80 rodados. Tamo com os mesmos 12 na Uber. Porém, agora deu um dinâmico aqui, ó. R$6,50. Então, vou mostrar pra vocês aí... As corridas que tocarem pra ver se realmente é corrida dinâmica mesmo, né? Tamo com o mesmo 45 na in-drive, né? Tocou mais nada. E R$123,00 na R$99,00. E é isso. Vamos esperar as próximas aí, né, galera? Vamos ver a da Uber que vai tocar, né? Aí, ó. Radar de viagens. Essa é uma corrida que quem tá lá do ladinho lá, compensa muito, né? No meu caso aqui, já não compensa ir buscar tão longe assim. Ainda estaria bom no KM, mas... Vou deixar passar. Vamos esperar uma melhora aí, né, galera? Aí, ó. Corrida lá pra rodoviária, galera. Deixa eu ver aqui. Mais de 20km por R$33,00. Não sei que dinâmico que é esse, né? É um dinâmico no tempo só, porque pagou super alto. Aí, ó. R$92,00 por hora. Mas no KM foi baixo, né? Deixa eu passar essa. R$99,00 tocando aqui. Lá pra Sumaré, galera. R$1,23 o KM aí, né? Não compensa. Quero ver as corridas da Uber, galera. Deixa eu desligar um pouco aqui a R$99,00. Eu quero ver o que vai tocar da Uber com esse dinâmico aqui, aí, ó. Lá pra Paulinha, no tempo, bateu. Olha aí, quase 30km por R$42,00, ó. R$1,50 o KM, então... Prefiro deixar passar, galera. Pagasse ali R$1,70, R$1,80, eu ainda ia avaliar de uma maneira diferente. Mas R$1,70... Ó, essa daí dá pra fazer, ó. Apesar que lá pra Montemor, ó... Eu acho que não vai compensar, galera. Porque lá não vai ter dinâmico, né? Deixei passar. Mas tá tocando umas corridinhas interessantes. Olha essa daí. Pra quem tá lá pertinho, compensa. Eu vou deixar passar também essa. Ó, corridinha curtinha. R$14,00, R$16,00, R$2,66 o KM. Ó. Porto-Holândia também. Isso aqui dá pra fazer, galera. Bom, acharam outro motorista. Essa eu ia pra cima, viu? Vamos esperar outra. Corridinhas aí, ó. R$14,00. Isso aqui tá boa. R$3,00 o KM. Essa aqui nem tanto, né? R$1,50 aí no quilômetro. R$33,00. Lá pro Eulina. Deixa eu passar. Ó, essa corrida aqui. R$10,00. R$20,00. R$20,00. Olha ela aí. É uma corridinha que dá pra fazer essa, hein, galera? Vamos embora, vai. Vamos fazer essa corridinha aqui. Pelo dinâmico que tava, acho que não foi 100% interessante, mas pagou um valor justo aí, né? Então, bora pra cima, meus amigos. Tamo aqui no Jardim Amanda. E eu decidi aceitar uma corrida lá pro Jardim Aurelia, galera. Deu 1,55, se eu não me engano, no quilômetro. Não foi tão interessante. Porém, eu tô querendo sair dessa área aqui, galera. Tá tocando só corridinha curta aqui. Então, eu vou ir lá pra região de Campinas agora, Jardim Aurelia. Bora fazer essa daqui, meus amigos. Tamo chegando aqui no passageiro. E é isso. Ó, corridinha curta da In Drive, galera. Jardim Garcia. Jogar 15. Sábado a noite, né, galera? Passageiro que oferece 13 vai pagar os 15, obviamente. Ah lá. Então, bora fazer essa. Pessoal, ia ter que fazer um baita de um retorno. O passageiro viu que eu tô aqui em frente ao Bradesco, ó. Em frente a uma agência bancária aqui. Ele me viu. Tá vindo aqui. Então, não vou precisar rodar nada pra buscar ele, né? Top. O Jardim Londres aqui, ó. Em frente ao Habibs. Tô com fome, né, galera? Batei uma fome. Eu vou comer um salgado. Aqui no Covabra. Banquinha do Covabra aqui, né? Inclusive aqui, galera. Pra quem nunca comeu, um dos melhores salgados de Campinas. Aquela banquinha ali, ó. Então, vamos parar aqui no estacionamento do mercado e ir embora. Olha a corridinha. Se fosse pra um lugar bom, eu ia em R$23,10. Mas é isso, galera. Tamo aqui no Covabra. Estacionamento gratuito. Justo. Vamos lá comer um salgado. Vou voltar, ó. R$140,00 rodados. As R$10,00 pras R$9,00. Deixa eu atualizar aqui. R$95,00 na Uber, galera. Olha aí. Online aqui de novo. R$131,00 na R$99,00. E na Indrive, R$50,00 e alguma coisa. R$58,50. Esses são os valores. 12 quilômetros. R$28,00. O cara tá no shopping, né, galera? Gastando dinheiro. O que é R$28,00? Bora, Giovanni. Vamos que eu levo você lá pro Itajaí. Vem pagar R$20,00. Paga R$28,00, meu amigo. Não. Não paga. Lá pro Cambuí. Deixa eu passar. R$1,28,00, meus amigos. Quero nem ver pra onde vai. Pagando um valor desse. Ó, essa corrida aqui pra quem tá do lado lá, hein. R$800,00. R$9,00. Super justo. Pena que eu tô longe. Ó, esse aqui é aquele passageiro da Indrive, ó. Lá pro Itajaí, ó. Aqui tá mais barato ainda. Agora, R$15,00. Perda em Santa Cruz. R$1,37,00 o quilômetro. Ó, essa corridinha parece que tá boa, né? Mas mercado, galera. Esse tempo de 12 minutos aí, ó. Vai virar uns R$20,00. Por R$9,00. Negativo. Ficou devagar agora, hein, galera. Ficou devagar agora. R$1,50,00 com parada. R$1,18,00. É, meus amigos. Sabadão aí, ó. Pra quem acha que trabalhar nos aplicativos é moleza. Tá aí, ó. Tem nada de moleza não, galera. Essa corrida aqui, galera, ó. R$29,00. Lá do Unimart pro Itajaí. R$35,00. R$1,60,00 o KM. Mas vai me deixar perto de casa, hein, galera. Tô querendo aceitar essa corrida aqui, ó. Se der bom, eu vou fazer, galera. Aí eu fico fazendo corrida curta lá na minha região até a hora de ir embora. Bora nela. R$9,35,00 aí, ó. R$158,00 rodados. Cheguei no Campo Grande. Ligando a Uber aqui, ó. Tem um dinâmico. R$1,75,00. Uma corrida de R$12,00. R$2,30,00 o KM. Porém, estamos a R$3,00 KM pra buscar o passageiro. Mas, ainda assim, valeu a pena, beleza? Acho que é lá no Campina Grande isso aqui. E levar pro Floresta. R$2,00 o KM. Beleza? Bora. O fato é que... Agora, galera. Vou tentar fazer só corrida curta, tá? Aumentar um pouco aqui a nossa média por quilômetro. Pegar só corridinha de R$2,00 o KM. E não vou até muito tarde, não, galera. Mas, mais uma horinha aí, uma horinha e pouco, dá pra trabalhar, né? Então, bora fazer essa corridinha curta, meus amigos. Então, cheguei em casa, galera. Às 11h40, aí, ó. 203 rodados. Com R$157,75 na Uber. R$69,30 na InDrive. E a R$99,00 carro-chefe, aí, R$188,94. Um total aí de R$415,00, né? Então, ficamos acima aí dos R$2,00 o KM, que é um grande feito. Aí, pessoal. Então, fechamento aqui, ó. Medalha de ouro pra R$99,00 aí, com R$188,00. Uber com R$157,00. InDrive, R$69,00. R$12,00 a gorjetinha. Total bruto de R$427,99. Foram 203 km rodados, o que dá um total de R$86,00 de álcool, aproximadamente. R$2,10 por quilômetro. R$53,49 por hora. Valor bom aí, né? Tanto na hora quanto no KM. Então, a gente conseguiu atingir aí um total líquido de R$341,99 em 8 horas de trabalho. Então, é isso, galera. Esses foram os valores aí do dia de hoje. Acredito que foi muito bom, né? Devido à fase que a gente tá passando aí já há algum tempo. Então, consegui atingir um valor razoável aí, né? Tocaram boas corridas no dia de hoje. Precisei pegar umas duas ou três corridas ruins pra me posicionar melhor. Mas, de uma forma geral, tocaram bastante corridas boas. Então, hoje eu acredito que foi um dia bom, assim. Valeu muito a pena ter ido pra rua. Mas não são todos os dias que são assim, tá? Hoje, por ser um sábado, tava bastante movimentado, né? Particularmente, acho que foi muito bom o dia de hoje. Mas, ultimamente, as pessoas que tão me perguntando se vale a pena trabalhar nos aplicativos, eu digo que se a pessoa tá desempregada e tem um carro lá, compreensão, beleza? Mas, tem pessoas que querem deixar o trabalho no CLT, alugar um carro pra entrar nos aplicativos. Eu acho que esse não é o momento, beleza? Vamos esperar um pouco aí pra ver como vai ser essa PL, se vai aprovar, se não vai aprovar. Esperar acabar essa novela aí pra ver se a vida do motorista vai melhorar ou piorar. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um like aí pra fortalecer. E se inscreva no canal, tá bom? Se puder, ativa as notificações aí pra não perder nenhum conteúdo que eu postar. Beleza, meus amigos? Desejo boas corridas aí aos motoristas. Saúde e boa sorte a todos. E até a próxima, galera. Valeu!